Alô moçada, ligado na Liga TFA, aqui quem tá falando é o Gustavo Mioto novamente Hoje eles me pediram pra mostrar um pouquinho do que eu trago pro camarim Rapaz, eu tô até com medo, nem eu sei o que tem mais aqui Eu trago, sempre um buné, aqui dentro Uma GoPro, o negócio foi esticando aqui, a gente não sabia mais como coordenar Mas tem uma GoPro aqui dentro Inclusive o fotógrafo que trabalha comigo estragou na semana passada Inclusive já gostaria de agradecer ele Muito obrigado, John Aqui também eu trago uma touca Eu gosto muito de usar touca E ainda mais nesse frio do capiroto que tá fazendo aqui em São Paulo, né? A gente tem que usar Tem um computador que eu trago, de vez em quando a gente usa pra AVS De vez em quando a gente usa pro LED Varia muito, é um computador quebra galho no Aqui também eu tenho um livro de partitura musical Chama Pozzoli E é de estudo musical, pra tempo É um livro mais nerd da música Aqui eu tenho um saco ali onde eu trago pulseira Essas coisas assim Essa aqui tava aqui dentro Tem umas pulseiras aqui, ó Outra aqui Tem perfume Tem uma roupa a mais Pra dar uma troca Pra não ficar fedendo o urso E é isso aí Pra você que gostou do vídeo Se inscreva aqui no canal da Liga TFA Curta o vídeo Dê o seu like aqui Deixe seu comentário E qualquer coisa Até a próxima, né? Beijo! Aprecie com moderação Aprecie com moderação Aprecie com moderação Aprecie com moderação Aprecie com moderação